A intenção de consumo das famílias cuiabanas atingiu mais de 76 pontos em outubro, a maior dos últimos 12 meses. A pesquisa é da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Foi divulgada pela Federação do Comércio de Mato Grosso. A pesquisa encomendada pela Federação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo revelou que a intenção de consumo das famílias em Cuiabá atingiu 76,2 pontos em outubro, numa escala que vai de 0 a 200, a maior pontuação dos últimos 12 meses. Na avaliação, os consumidores foram indagados sobre sete itens. Emprego atual, perspectiva profissional, renda atual, facilidade de compra a prazo, nível de consumo atual, perspectiva de consumo no curto prazo e oportunidade para a compra de bens duráveis. Segundo a Federação do Comércio de Mato Grosso, essa melhora significativa no índice de intenção de consumo das famílias tem uma explicação. O anúncio das últimas propostas pelo governo federal, que de certa maneira tem dado mais segurança, mais confiança, tanto para quem emprega quanto para quem está empregado. A nossa economia, ela balanceou bastante. Agora, com essas medidas do novo governo, que aí está, as medidas que ele vem tomando, então isso aí trouxe uma certa credibilidade. Outra razão, segundo o presidente da Federação, é a proximidade do fim do ano, período festivo em que as pessoas tendem a consumir mais, em função do pagamento do 13º, gratificações e férias. Tudo isso aí faz com que o índice de confiança, de credibilidade, ele só tende a aumentar, embora nós ainda não atingimos aquilo que seria o ideal, porque no ano passado nós tivemos também quedas, mas não tão significativa quanto desse ano. O início do ano para nós foi bastante prejudicial. Nas ruas, tem gente que já percebeu uma leve melhora na economia, outras nem tanto, mas o que é senso comum é a cautela na hora de gastar. Segurar um pouquinho, por motivo que a gente, a economia está desse jeito, está muito insegura, então vai segurar um pouquinho. Está melhorando sim, para mim já melhorou, entendeu? Daqui a pouquinho vai ter bastante emprego. Agora, já que o senhor percebe essa melhora, isso por si só, já é motivo para o senhor, digamos, gastar um pouquinho mais do que gastou, por exemplo, no final do ano passado? Não, aí não, é segurar um pouquinho, né, mas a gente já está vendo uma luzinha ali no fundinho, entendeu? Mas gastar não, gastar não, ainda tem que esperar um pouquinho.